A gente está numa área que a gente não pode dizer qual é por conta de pegada aí ó, ela está até funda, uma pegada bastante funda, mas tem mais marca para cá também, tem uma marca aqui, ele piso aqui, ele veio caminhando de lá para cá, a marca das pegadas, a gente não pode afirmar com 100% certeza, mas é um veado pequeno, é um filhote, alguma coisa desse tipo, se alguém ajudar a identificar aí a gente agradece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí